Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um quibe recheado de forno. Então aqui eu tenho 250 gramas de trigo que eu já coloquei de molho faz uma hora, lavei, coloquei um dedinho para cima e deixei de molho, ó, secou todo, não precisa espremer, é só fazer esse processo. E aqui eu tenho meio quilo de carne, 200 gramas de queijo parmesão que eu já ralei, tem 200 gramas de mussarela fatiado e 6 colheres de requeijão, 3 colheres de hortelã que eu já piquei, 2 colheres de salsinha que eu já piquei, 3 colheres de azeite, colher de sopa, 2 tomates sem pele, sem semente, já piquei também, 1 dente de alho que eu já ralei, 1 cebola também pequena que eu já ralei, 1 colher de chá de pimenta síria, 1 colher de manteiga, 1 colher rasa de café de pimenta do reino e 1 colher de sobremesa de sal. Então aqui eu estou com o trego, vou colocar a carne, a cebola, vou deixar só um pouquinho para a gente misturar no tomate, o alho, deixar bem pouca para colocar no tomate, vou colocar, tirar um pouquinho da salsinha para colocar no tomate, o hortelã, a salsinha, a pimenta síria, a pimenta do reino e o sal também que eu vou deixar um pouquinho para colocar no tomate, e vou misturar. E o azeite, gente, tinha esquecido as 3 colheres de azeite, vou misturar. Agora que eu peguei o marinex médio, vou colocar um fio de azeite, vou espalhar, que a gente vai montar o nosso quibe aqui, nesse marinex. Agora que eu vou colocar a metade da massa e ajeitar bem, e já mostro para vocês. Acertei a metade aqui no marinex, agora eu vou colocar a mussarela. Coloquei a mussarela, agora vou espalhar o requeijão, aqui em cima da mussarela. Espalhei o requeijão, agora vou colocar o tomate. Acertei o tomate, agora vou colocar o queijo parmesão ralado. Coloquei o queijo parmesão, agora vou colocar o restante da massa. Ó, acertei bem o quibe, agora eu vou dar uma arriscadinha nele para ficar bonitinho, né gente? Derreti a manteiga no micro-ondas, agora eu vou passar por cima, aqui vou levar o forno a 180 graus. Fiz um quibe recheado de forno, o modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar, Delícias da Eleni, quibe de forno recheado. Vamos ver como ficou, gente? Agora eu vou tirar. Vou desgrudar, viu gente? Com o garfo não vai dar. Olha que delícia, gente. Olha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.